Oi, oi, bobinha veio aqui cheia de doce Veio aplicar o 7 pro Falker que é 14 Perdeu uma rádio braba e acabou se apaixonando Quanto mais eu tô comendo mais eu tô enganando Vai lá e desabafa, vai lá e desabafa Já sabe que eu não sou bobo Com confiança na Inestam que não quer sentar em outro Vai lá e desabafa, sabe que eu não sou bobo Com confiança na Inestam que não quer sentar em outro Pode falar pro pai que o pai pete gostoso Pode falar pro pai que o pai pete gostoso E te come uma vez e tu vai pedir de novo Pode falar pro pai que o pai pete gostoso Pode falar pro pai que o pai pete gostoso Que o pai pete, meu pai pete, meu pai pete gostoso E te come uma vez e tu vai pedir de novo Ela é muito malandra, deixa qualquer um louco Tem mais horas de foda que piloto tem de voo Caralho, é isso, caralho, é isso Vai namora, vai namora, vai namora, vou Hoje ela tá contigo, amanhã ela tá com outro Vai namora, vou Vem aqui cheia de doce, veio aplicar o 7 pro Falker que é 14 Perdeu uma ra de braba e acabou se apaixonando Quanto mais eu tô comendo, mais eu tô enganando Vai lá e desabafa, vai lá e desabafa, sabe que eu não sou bubo Com confiança na Inestã, que não quer sentar em outro Vai lá e desabafa, sabe que eu não sou bubo Com confiança na Inestã, que não quer sentar em outro Pode falar pro pai, que o pai é pet gostoso Pode falar pro pai, que o pai é pet gostoso E te come uma vez, e tu vai pedir de novo Pode falar pro pai, que o pai é pet gostoso Mas pode falar pro pai, que o pai é pet gostoso Que o pai é pet, que o pai é pet, que o pai é pet gostoso E te come uma vez, e tu vai pedir de novo Ela é muito malandra, deixa qualquer um louco Tem mais horas de foda, que piloto tem de voo Caralho, é isso Caralho, é isso Vai namora bubo Hoje ela tá contigo, amanhã ela tá com outro Vai namora, vai namora, vai namora, vai namora, vai namora, bubo Pra mim você é o mais pica danado